Música E hoje posso namorar com a boca Já fui meu pra mim e eu vou ter louco E não importa o que liga, eu vou voltar Adeus por tua vida, eu vou te ligar Agora eu sou teu, vou gritar minha alma assim E tem coração Mensagem Pega essa noite Essa noite Pega essa noite Pega essa noite Pega essa noite Pega essa noite E os teus pais não me aceitem do olhar Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber E os amigos já estão lá Vou sair pra beber E os amigos já estão lá Você não deu a dor A cinturão A partir de hoje nosso amor acabou Já que eu não posso te ver Vai, Bruninha! Vai, Bruninha! Não posso te ver A minha idade é não convocar A luz pra tua vida Vou te dar Agora eu tô solteiro Vou me dar A minha idade é não convocar E tem que amar a essa noite Hoje tem que amar a essa noite E 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 tem que amar a essa noite